A Cabeça de Mar Vim a ar de bebê A Cabeça de Mar Vim a ar de bebê Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração? Uma alegria, uma vontade de gingar São Pinto o grande e o na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, amarroda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é acusso, é velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, amarroda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é acusso, é velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, amarroda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar 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 É legal, é legal 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 É capoeira, essa luta brasileira De malice brincadeira, pois eu nunca vi igual Na capoeira você joga bate palma Você canta lá da Itapoca, mirimba É legal, é legal 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 Obrigado.